Quando você vai transferir, por exemplo, eu quero que vocês entendam um pouco aqui, a transferência de um único embrião, ele vai me dar uma chance de gravidez aproximadamente entre 20% e 45%. Doutor, mas 20% a 45% é quase o dobro. 20% é 1 de 5% engravida a 45%, quase 2 ou quase 3 de 6, bom, ou 2 de 5, mais ou menos. É difícil essa porcentagem, mas entre 20% e 50%, vamos dizer, de 6, engravida 1 de 5 ou engravida 3 de 6 mulheres? A metade ou um quinto? Não é fácil, vocês têm que entender que o primeiro tratamento de FIVI, ele não é tão simples. E 20% a qual idade? Quando que eu tenho 20%? Quando eu estou entre 41, 42, 43 anos. É por lá que nós vamos ter perto de 20%. E quando eu tenho 35, 30, 25, é lá onde nós vamos ter, naqueles momentos, quando nós vamos ter 45% de chance de gravidez no primeiro tratamento. Vamos entender melhor agora o porquê de estes resultados. É importante saber que um embrião nos ajuda a que nascem mais bebês do que se transferimos dois embriões. Então, transferir um único embrião, e como eu falei aqui, a expectativa do tratamento, né? Quando a gente pensa na expectativa, nós temos que pensar se vamos ter um embrião, dois embriões transferidos ou todos os embriões transferidos. E é aí onde vocês têm que entender todos os embriões transferidos em um tratamento de FIVI. Mas vamos, vamos voltar lá. Um embrião nos ajuda a que nascem mais bebês do que se transferimos dois embriões. Por quê? Acontece que a gestação múltipla tem suas complicações e nascem menos bebês. Então, se você tem, vamos pensar que você me pergunta, eu estou juro se você tem duas pacientes. Duas pacientes que conseguiram gravidez, uma cada uma, um bebê cada uma, e uma paciente que tem gêmeos. Quem tem maiores chances de bebês nascidos? Essas duas, que tiveram um único bebê cada uma, têm maiores chances de chegar ao parto saudáveis com bebês sem complicações do que essa uma que tem gêmeos. Então, meninas, vocês às vezes ficam preocupados. Eu quero gêmeos, eu quero dois de uma vez, eu já quero resolver a minha vida. Mas essas duas que conseguiram um bebê e um bebê, têm maior chance do que essa outra que tem gêmeos. Mas, bom, o que é um ciclo de fertilização in vitro? Quero aqui comentar para vocês o que é um ciclo de fertilização in vitro. Um ciclo de fertilização in vitro é uma captação, então a gente percorreu a estimulação dos óvulos, cresceram todos os folículos, fizemos a captação dos óvulos, fertilizamos, com a captação, fizemos a transferência do embrião, vocês já tentou, mas você sabe que ficaram também alguns congelados. Estes embriões congelados, eles também foram transferidos. E aqui temos um, dois, três, que eles também podem ter sido transferidos. Um transferiu, dois transferiu, três transferimos. Então, um ciclo de FIV é uma captação com todos os embriões transferidos do primeiro tratamento. As mulheres menores de 35 anos, as mulheres com menos de 35 anos, que elas têm todos os embriões transferidos, chegam a ter 60 a 75% de bebês nascidos após transferir todos os embriões. O que quer dizer isso? Menores de 35 anos, 10 mulheres entre 6 e 7 ou quase 8 vão ter finalizado com um bebê transferido. Doutor, mas isso foi na primeira transferência? Não. Isso foi depois de fazer a primeira, a segunda, a terceira e que acabem todos os embriões. Por quê? Isso se chama gravidez cumulativa, isso se chama um ciclo de fertilização in vitro. É, eu fiz a FIV, transferiu dois embriões e depois continuei transferindo dois ou um, o que for, continuei transferindo. Doutor, mas não é possível. Sim, é dessa maneira que a gente consegue, porque indiferente se eu acho que este está mais bonito e o outro está mais fraquinho, o fraquinho às vezes pode ser teu filho e o bonito pode ser um embrião que está totalmente anormal. E a gente sabe disso porque faz as biópsias e nós vemos esse resultado. Então, vamos entender o que é a taxa de gravidez cumulativa. Taxa de gravidez cumulativa, vou escrever aqui, cumulativa. Então, a taxa de gravidez cumulativa é quando fiz a FIV, transferi o embrião, não engravidei, mas ainda tinha mais embriões. A taxa de gravidez cumulativa significa quantas mulheres ou qual a porcentagem de mulheres que engravidam após ter transferido todos os embriões do mesmo ciclo, do primeiro ciclo. E não só após uma transferência. Hoje não se usa mais, não se usa mais essa taxa de gravidez da primeira transferência. Por mais que a gente está tendo umas taxas de gravidez absurdas, muito boas, muito, muito boas, mas não podemos tomar como que o ideal é essa taxa de gravidez de uma única transferência. Só para que vocês entendam, na Inglaterra, o governo recomenda fazer e paga três tratamentos de FIV. Mas por que ele paga três tratamentos de FIV? E eles entendem que 25% a 35% das mulheres, no geral, conseguirão ter seu bebê em casa no primeiro tratamento de FIV. Vamos pensar, uma de três, 25% a 35%, vamos por aí um 33% para que fechem as contas. De três, uma no primeiro tratamento vai conseguir sua FIV. As mais novas vão conseguir mais, as que estão mais perto de 40% vão conseguir menos. Mais ou menos uma de três vai conseguir seu bebê no primeiro tratamento. Mas lembrando que não é na primeira transferência, e sim após transferir todos os embriões. Isso quer dizer que, cada dez mulheres que iniciam o tratamento de FIV, aqui vocês devem prestar atenção, presta atenção, de cada dez mulheres que iniciam o tratamento de FIV e transferem todos os embriões, esperamos que três a quatro saiam da maternidade com seu bebê. Vocês acreditam nisso? Vocês acham um resultado bom? Ou vocês acham um resultado ruim? E aqui nós temos dez mulheres que fazem FIV. O que vocês acham? De dez meninas, quantas terão? Coloquei aqui o slide para vocês. De dez meninas, quatro terão seu bebê. Mas é importante, e presta atenção, de dez mulheres que fazem FIV, seis, seis, um número significativo, não terá seu bebê. E acho que é importante vocês pensarem nesse número, nesse desfecho, nessa expectativa. E quando falamos de tempo sem tentar e chegamos aos 38, 39 anos para fazer a FIV, as chances por cada ciclo de FIV serão menores. E lá de dez, então, aos, vamos colocar aqui, aos menores de 35, engravidam quatro. Perto dos 38, 39, vamos por aqui, 38 anos. Aos 38 anos, engravidam só três. E se vamos passando, né? Então vamos chegar agora a três situações que eu acho muito importantes, para que vocês entendam melhor o que esperar da FIV em três idades diferentes. O que você talvez esteja mais perto da sua idade e do que você está precisando saber. Então vamos lá, uma paciente de 34 anos com uma reserva ovariana esperada, normal, de 2.4, ela terá na primeira tentativa, no primeiro ciclo. E por que eu me tomei o tempo de explicar para vocês que um ciclo não é uma única transferência, é uma transferência, uma transferência com todos os embriões transferidos. Porque muitas vezes nós acreditamos que o primeiro embrião vai ser o melhor e não é assim. O embrião melhor, ele pode ser, ele pode ser totalmente inesperado. Vocês acham que o melhorzinho, o embrião, às vezes, o mais bonito é o melhor e não necessariamente. Bom, e aqui nós estamos com 34 anos, hormônio antimuleleano 2.4, quer dizer que o hormônio antimuleleano normal, primeiro tratamento, quantas vão engravidar? 57%. 57% vão conseguir gravidez. Então vamos aqui para o segundo tratamento, com 34 anos e uma reserva ovariana normal. Segundo tratamento, quer dizer que eu já passei pelo primeiro, algumas engravidaram, ficaram algumas que não engravidaram, fizeram tratamento de novo, começamos a transferir de novo, talvez é a quarta transferência que ela leva. O resultado, 77%, um número altíssimo, altíssimo. Para mulheres de 34 anos, sabemos que se ela faz uma FIV, engravidam quase 6. E se ela faz duas FIVs, já engravidam quase 8 das pacientes que estão começando a tratamento. E às vezes vocês acreditam que é pouco, mas desde o ponto de vista técnico, nós que sabemos o real resultado de uma FIV, e a dificuldade que existe, não achamos que é pouco, 77% é bastante. E se nós vamos já para o terceiro ciclo, 34 anos, reserva ovariana normal, 87%. Praticamente todas, 9 de 10 mulheres que têm 34 anos com reserva ovariana normal vão conseguir sua gravidez, 87%. E aí Legenda Adriana Zanotto